Galera beleza Carol is my name Geality is my game Eu comprei O Carl Corredor A do meu destino O do meu destino O Carl Corredor Eu não acho que eu estou Eu estou muito chato Eu estou muito chato Eu estou muito chato Eu comprei Eu So much ignorance So little time Eu estou muito chato 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?